Uma mente focada é uma mente perigosa. Se você for capaz de empoderar o pensamento, de repente o poder disso é enorme. Eles podem deixá-lo doente apenas olhando para você. Nós temos métodos simples. É uma tremenda possibilidade. Namaskaram, Sadhguru. Dizem que o mal-olhado traz má sorte e pode causar danos. O que é o mal-olhado e existem métodos para afastá-lo? Então, tais coisas existem? Sim. Pessoas podem influenciar coisas. Agora mesmo, se eu apenas pegar esta água e olhar para ela por um minuto, podemos provar nos dias de hoje que a estrutura molecular da água irá se modificar. Então, agora, se eu olhar para ela, por que a estrutura molecular interna da água não mudaria? Ela mudará. Pode mudar de uma forma positiva. Pode mudar de uma forma negativa. As duas coisas são possíveis. Uma mente focada é uma mente perigosa. Se é perigoso ou não, isso é determinado pela intenção. Se você for capaz de empoderar o pensamento, então o pensamento se torna muito poderoso. Uma mente raivosa, uma mente luxuriosa, uma mente muito amorosa, todas essas são mentes poderosas. A razão não é pela raiva ou pelo amor. É simplesmente porque se tornaram focadas em uma única coisa. Se algo se torna unifocado, de repente o poder disso é grande. Agora, se você fizer isso, isso não irá ferir ninguém, sabe? Se você fizer desse jeito, isso fere a pessoa, não é? Porque você focou somente naquilo, a mesma força, mas é focada apenas naquilo, subitamente, ela está criando um impacto maior. Portanto, a unifocalização pode acontecer por pura tomada de consciência, ou com o sadhana, ou por causa da raiva. Quando você está realmente com raiva dessa pessoa, sua mente está focada apenas naquilo, apenas veja. No amor, ela pode devagar, mas na raiva e no ódio, a mente se torna unifocada. Por causa dessa unifocalização, ela pode influenciar. Então, pessoas que estão em estados extremos de raiva, de ódio, de ganância, quando elas focam realmente em algo, podem acontecer coisas na outra pessoa. Eu disse que pode acontecer, não que acontecerá. Também depende do quão vulnerável você está. Se você estiver organizado de um tal modo que as influências externas não determinem o que ocorre dentro de você, não importa quem olhe para você, você pode permanecer livre disso. Se você está vulnerável porque está constantemente sendo influenciado por tudo ao seu redor, se está em tal estado, é possível que certas pessoas possam influenciá-lo. Elas podem deixá-lo doente apenas olhando para você. Isso é bem possível. Existem pessoas que podem causar morte apenas olhando para alguém. Se você pode causar êxtase a alguém apenas olhando para ela, você pode causar agonia, se quiser, sabe? É apenas um interruptor diferente, só isso? É como a sua torneira. Se você gira para esse lado, é água quente, água fria. A mente é do mesmo jeito. Ela pode ser usada de muitas formas positivas e fenomenais. Ela é uma tremenda possibilidade. Mas as pessoas optam por usá-la de formas diferentes. Qualquer coisa que façamos que pode aprimorar a vida, que pode salvar vidas, que pode embelezar a vida, as mesmas coisas podem ser usadas para destruir a vida, para horrorizar a vida, não é? Diariamente está acontecendo tecnologia. Você poderia usá-la de qualquer maneira. Isso também é apenas isso. Esse corpo e essa mente podem ser usadas da mesma maneira. É por isso que as mulheres indianas costumavam usar um grande... e isso devia ser feito de um certo material. Usava-se cúrcuma e limão para que não afetasse. Especialmente se a mulher fosse considerada muito bonita, então elas o fariam muito maior. Porque, naturalmente, o olhar das pessoas recairia sobre alguém que tem uma certa presença física. Então, isso não deveria afetar sua saúde, seu bem-estar e o que quer que seja. Então, elas o faziam muito maior. Então, se você se considera bonita, você deve ter um grande... se você tem um bem pequenino, eu entendo. Então, não entre nessas coisas todas, porque daí você começará a pensar, agora mesmo estou tendo uma dor de barriga porque ela olhou para mim. Estou com uma dor de cabeça porque ele olhou para mim. Não entre nisso tudo. Para isso, temos métodos simples. Nós damos a você um banho de fogo. Você não sabe o que é uma lavagem de fogo? É chamada de Klesha Nashana. Isso significa um ato que irá remover as impurezas que se acumularam à sua volta. Porque o seu corpo não está somente aqui, o seu corpo não para aqui. Ele se estende. Você já notou? Provavelmente as mulheres sejam mais sensíveis a isso do que os homens. Você nem precisa ser tocado por alguém. Se alguém chega um pouco perto de mais, não é algo psicológico, isso é outro assunto. Aspectos psicológicos e emocionais estão presentes. Fora isso, se alguém se aproxima de mais, imediatamente existe um sentimento de que, sabe, você quer alguma distância. Eles não o tocaram. Apenas assim. Isso, por si só, causa alguma perturbação, não é? Porque o corpo não termina aqui. A energia está um pouco além dele. O quanto além dele está, isso depende do quão exuberante suas energias de vida são. Se suas energias de vida são verdadeiramente exuberantes, você pode preencher este salão com elas. Do contrário, será ao menos um pouco. Para a maioria dos seres humanos, pode estar em qualquer lugar entre 7 a 23 centímetros fora de seu corpo. Portanto, você acumula material em seu corpo, você o lava. Da mesma forma, você está acumulando outros tipos de materiais sobre o seu sistema energético. você pode lavá-lo com água. Certas impurezas serão eliminadas assim. Igualmente, existe uma lavagem de fogo chamada de drishti. Se está necessariamente acontecendo por causa do olhar de outra pessoa ou não, isso é algo questionável. Mas algum impacto da vida ao seu redor sobre o seu sistema energético está definitivamente acontecendo. Se você tem um processo espiritual ocorrendo internamente, ou seja, você está praticando algum cria ou está fazendo algum processo meditativo, então você não precisa disso tudo porque você sabe como se purificar a partir de dentro? e 20 minutos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto